Música A cena certa da PTA fez o apoio fundamental da Impressa Oficial do Estado de São Paulo e o patrocínio da Companhia Siderúrgica Nacional, PSM. Música Música Quando a crítica é feita com base técnica, a base artística é muito bom, auxilia bastante os atores. Esses críticos são críticos que você é bom ler. É bom não exatamente obedecer o que eles escreveram, mas se atentar para o que eles escrevem. Aquele personagem que são como as pragas do Egito, acontece de 7 em 7 anos. É um personagem maravilhoso, virou um dos melhores personagens da novela e talvez o melhor da minha carreira. Foi um ano de consagração, acho que um ano de mostrar para as pessoas, não só o meu trabalho, mas essa nova sonoridade da música paraense. eu tive muitas alegrias nesse ano, eu não consigo nem enumerar, porque foram muitas, foi um ano muito especial mesmo. Mas é um prêmio super importante, eu confesso que fiquei muito surpresa com o anúncio do prêmio e eu estou super honrada de estar aqui. Música Quando é voto popular, a gente também fica muito feliz, porque é voto popular, mas quando é o prêmio da crítica também, é uma outra forma da gente se sentir muito honrada. Eu tenho um respeito muito grande pelo prêmio, é a segunda vez que eu ganho a PCA. Eu acho que foi em 2000, uma personagem chamada Sandrinha, Torre de Badel. Música Música Bom, é um reconhecimento tremendo, são pessoas que realmente, eu adorei num discurso, quando disseram o seguinte, eu não sei quem ouviu, como ouviu, eu não conhecia ninguém, então eu acho que é um prêmio mais especial ainda, por conta disso, é muito bacana esse reconhecimento, quando você faz uma coisa com muito amor e dedicação, o Chocolate Quente ele é feito assim, com uma liberdade tremenda que eu tenho, e abraçado pelos ouvintes, então as pessoas quiseram o programa, e por isso que ele existe. Música Ah, é, pra gente é fundamental, né, porque a internet sempre foi visto como um terreno baldio da cultura, e a gente quando ganha um prêmio desse, que é considerado o mais importante da crítica nacional, ratifica o movimento de convergência de TV e internet, que pra gente é envaidecedor, a gente está muito lisonjeado de receber esse prêmio, e, enfim, mudou tudo pra gente. Música 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 Música